Oi, gente! Hoje eu trago pra vocês um vídeo de finalização! Nossa, eu já tava com saudade de trazer uma finalização aqui no canal, tinha bastante tempo que eu não trazia. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha finalização atualizada, a finalização que eu mais tô fazendo no momento. E é uma finalização com bastante definição e vocês vão ver que eu vou deixar o meu cabelo encolhido mesmo, tá? Eu não vou desencolher com o secador, como eu costumava fazer. O que não quer dizer que eu não esteja mais desencolhendo o meu cabelo, que eu não vou mais desencolher. Não, é só porque eu tô fazendo isso com menos frequência mesmo. Ultimamente eu tô gostando de usar o meu cabelo mais encolhidinho mesmo, com mais definição. Já comentei com vocês isso em outros vídeos. Eu acho que é por causa do corte, né, do cabelo em novembro do ano passado. Eu cortei o meu cabelo, vou até deixar o link aí do vídeo nos cards pra vocês. Eu reajustei o corte do meu cabelo, né, fui lá no salão. E aí, como o cabelo tá com o corte mais certinho agora, tá com as camadas mais bonitas, eu vejo que eu tô gostando, sabe, de usar ele sem desencolher mesmo. Porque muitas vezes eu usava o secador pra desencolher, não só pra desencolher, mas também pra ajustar as mechas tortas, sabe, que tava ali no meu cabelo. Então agora, como o corte tá mais certinho, eu tô usando ele muitas vezes assim, sem desencolher mesmo, como eu vou fazer hoje nesse vídeo, tá? Então, pra quem aí gosta de vídeo de finalização, já clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Eu tô gravando bastante vlog aqui pra vocês, né, minha rotina, dando várias dicas, né, de organização, de receitinhas. Então fiquem de olho aqui no canal. E é isso, bora lá! Bom, esse vídeo é em parceria com a Soul Power e eu tô muito feliz porque, assim, casou certinho, gente. O creme que eu mais tô usando no momento, eu até compartilhei com vocês o vídeo de rotina capilar atualizada, é esse creme aqui da Soul Power, o Curly On Cream. Pra quem aí acompanha os vlogs já viu, né, que eu sempre tô usando esse creme, eu tento fugir, mas é um amor, assim, que não tem como, gente. Esse creme aqui é o meu grude do momento. E aí eu vou usar ele. E aí vocês vão ver que é uma finalização bem estruturada, me rende muito os day afters, mas, ao mesmo tempo, é prática. Porque não tem muita coisa diferente, não tem muita técnica, não tem muito produto, sabe? Praticamente é só esse creme. No decorrer do vídeo aí vocês vão entender, vocês vão ver melhor. Mas, enfim, ó a finalização que eu estou amando fazer. Ó, vou tirar aqui a toalha. Meu cabelo já tá praticamente 100% seco, eu demorei aqui, eu lavei, aí eu fui me maquiar, depois fui ajeitar o cenário aqui. Aí o primeiro passo vai ser dividir as mechas. Ó, aí eu pego aqui o rabicó e prendo essa parte. Aí, olha só, eu dividi esse tamanho aqui de mecha mais ou menos na altura da orelha. Esse é o tamanho dessa primeira mecha. Aí o que que eu sempre tenho aqui comigo, né? O creme, uma escova, eu gosto dessa daqui, ó, que tem o modelo mafê, jacaré, não sei ao certo. Mas é dessa daqui de plástico, sabe? E um borrifador com água. Aí o que que eu vou fazer, né? O cabelo já tá bem seco, então eu vou borrifar a água aqui. Eu não deixo o cabelo encharcado, tá? Eu deixo ele úmido mesmo, não fica pingando, não. Aí, agora eu venho com o creme de pentear. E pra mim, quais são os benefícios desse creme, né? Ele é super consistente, concentrado também. Eu sinto que ele tem uma quantidade muito boa de ativo, sabe? Toda vez que eu uso ele, o meu cabelo, além de dar definição, de durar no day after e tal, O cabelo fica tratado. E esse é um ponto muito positivo dos produtos da Soul Power, porque eles têm uma composição muito boa. Então, realmente, tratam o meu cabelo, né? Aqui, tem só um pouquinho. Então, eu vou enfiar a mão no pote mesmo, porque eu acho que é a última vez que eu já vou usar. Vocês teriam noção, gente. Esse creme aqui, ele rende muito, muito mesmo. Quem usa Soul Power, né? Muitos de vocês começaram a usar depois de ver aqui os meus vídeos, as minhas indicações. Aí, vocês sempre falam que o produto rende demais. Então, esse é um ponto muito positivo. Outro ponto positivo desse creme é que ele tem proteção térmica. Então, se eu decidi usar o secador, é tranquilo, porque ele já tem essa proteção. É muito cheiroso, assim. Eu amo, amo muito o cheiro desse produto. E os ativos, né? Manteiga de karité, colágeno vegetal e óleo de abacate. Ó, só pra vocês verem aqui a consistência. É uma consistência bem firme. Aí, eu vou aplicando aqui nessa mecha e vou enluvando bastante. E aí, que os produtos da Soul Power, eles tipo, emulsificam, sabe? Enquanto você vai enluvando e massageando. Aí, ele vai formando essa espuminha branca. E por isso que rende muito, né? Porque se você quiser colocar mais água e menos produto, ele vai emulsificar e vai render bastante, sabe? Aí, o que eu tô fazendo pra ficar mais prático e pro cabelo ficar bem definidinho? Dessa mecha que tá aqui, eu vou fazendo pequenas mechas, ó. E vou vindo com a escova, assim, ó. Pra fazer, tipo, uma fitagem. Aí, eu venho com a escova só alinhando, terminando de desembaraçar. Depois, venho com os dedos e faço a fitagem. Dou uma leve amassadinha, assim. Não é nem amassadinha, né? Só faço, tipo, assim. Aí, eu vou fazendo isso em toda a mecha aqui. Venho com a escova, desembaraçando e alinhando bem. Depois, venho com os dedos fazendo a fitagem. Ó, o cabelo fica super definidinho. Ana, e essas mechinhas brancas? O meu cabelo suga rapidinho. Então, quando eu tiver aqui nas últimas mechas, vocês vão ver que essas primeiras mechas já vão ter... Vai ter sumido essa espuminha branca, sabe? O cabelo já vai ter sugado tudo. Então, eu simplesmente deixo o cabelo sugando mesmo. Agora, eu vou repetir o mesmo processo em todo o cabelo. Gente, olhem o tamanho desse cabelo. Aí, depois, encolhe tudo, né? Fica aqui. Mas tá muito grande, olha. Aí, agora que vem uma dica. Antes, quando eu ia fazer uma finalização estruturada, dividir mecha por mecha, eu ia pegando aqui, né? Pegava uma mechinha assim. Aí, depois, prendia o cabelo. Depois, ia pegando. E aí, ia pegando mechinha por mechinha. Mas o que que eu tô fazendo? Eu venho aqui, ó. Mais ou menos nessa parte aqui, ó. E pego uma mecha bem grande. Peguei uma mecha bem grandona. Mas é a mesma coisa aqui, ó. Ó, peguei aqui duas mechas bem grandonas. Tem bastante cabelo aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma boa quantidade de creme e vou aplicar em toda essa mecha. Um pouquinho de água que tá bem seca já. Vou tomar um pouco do meu chazinho. Será que eu gosto dessa cor, gente? Olha isso. A caneca, a blusa. Peguei aqui mais um pouco. Vou espalhando bem. Aí, agora, eu vou dividindo as mechinhas pequenininhas. Que, ó. Tão vendo que já sugou tudo o creme? Aí, eu vou borrifando um pouquinho mais de água. E vou seguindo o mesmo processo. Desembaraço. Meu cabelo tá bem embaraçado porque eu lavei no tanque, não lavei no chuveiro. Aí, eu não desembaracei. Fiz um co-wash rapidinho. O cabelo tá bem embaraçado. Eu vou desembaraçando e faço a fitagem. Aí, eu vou repetindo o mesmo processo. Puxando pequenas mechinhas dessa mecha grande que já tá com creme. Gente, só lembrando mais uma vez que fica branquinho não é por excesso de produto, tá? É justamente porque quando eu vou aplicando mais água, vai emulsificando. Tão vendo que não tava com a espuminha branquinha? Aí, eu vou aplicando a água e vai dando esse efeito branquinho. Tanto que depois, quando o cabelo seca, ele não fica nada pesado. Mas, claro que se você quiser uma finalização bem levinha, você pode aplicar menos produto ainda e mais água. Os cremes da Soul Power permitem, nessa versatilidade, você conseguir um resultado com mais definição ou com mais leveza, mais volume. Aqui, ó. Tão vendo? Sem a água. Do jeito que fica a mecha. Como vocês viram, eu tô aqui finalizando essas mechas de trás. E eu sempre dou atenção pra elas, ó. Eu vou jogando elas pra trás, amassando. Porque, às vezes, a gente esquece, né, dessa parte de trás e vai colocando ela de lado. E aí, eu não sei explicar, mas meio que o cabelo fica muito dividido, né, aqui. Então, eu sempre gosto de pegar essas mechas e jogar elas pra trás mesmo. E essa parte aqui do meu cabelo, do topo aqui, ó. Tipo aqui, assim, tem bem mais dificuldade de definir. Eu acho que é porque eu faço muito coque, né? Aí, acaba puxando muito essas mechas aqui, ó. Tão vendo que elas ficam mais assim e não tanto assim? Eu imagino que seja por causa do excesso de coque. Quem também se identifica com isso, me conta aqui nos comentários. Agora, vamos pra essa parte aqui da frente, né? Como que eu tô fazendo? Eu vou aplicar o creme aqui também, de forma geral. Aí, eu vou fazendo do mesmo jeito, gente. Pegando pequenas mechas. Só que, quem aí me acompanha já há um tempo, lembra que eu tava finalizando o meu cabelo assim, no meio, né? Deixava ele secar partido no meio. E depois, eu jogava ele de lado. Mas agora, eu já tô finalizando ele de lado. Vocês vão ver, ó. Ó, aqui. Essa parte do topo do cabelo, ó. Que é mais difícil de definir. Por causa do coque, como eu falei, ó. Eu tenho que dar uma amassadinha a mais. Mas depois, conforme vai secando, vai definindo mais. E assim, eu também não me... Não é algo que me incomoda, sabe? Por isso que eu não deixo de fazer coque. Mas, assim, não é algo que me incomoda, não. Só uma dificuldade mesmo, um pouco maior de definir. Mas, define, né? Então, não é nada que me incomode. Aí, aqui, pra deixar o cabelo de lado, eu não faço uma divisão muito certinha, não. Eu deixo ele mais, ó, assim, de forma mais aleatória mesmo. Aí, essa mecha vai pra cá e essa daqui vai pra cá. Aqui, ó, nessas mechas mais da frente, eu faço o dedo lisse. Que, pra quem não sabe, basicamente, você só vai, ó, pegar assim e enrolar o cabelo com o dedo. Pronto, gente. Todo o cabelo tá finalizado. Ó, como eu falei, o cabelo já sugou tudo aqui embaixo, ó. De cá já tá começando a sugar também. Aqui ainda tá mais branquinho, que foi a última mecha que eu finalizei. Então, rapidinho, o cabelo já vai sugando. Não fica pesado. Mas, como eu falei, se você quer o cabelo ainda mais leve, com mais volume, é só usar mais água e menos... É só usar mais água e menos creme. E agora, eu vou deixar o cabelo secar naturalmente. Isso é algo que eu faço, mesmo se eu for desencolher o cabelo depois, tá? Porque eu não gosto de vir com secador direto no cabelo muito molhado, assim, né? Eu, geralmente, deixo o cabelo secar quase 100%. E aí, depois, eu venho com o secador. O que parece meio estranho é porque o secador é pra secar o cabelo. Mas, na verdade, eu uso o secador mais pra desencolher mesmo, tá? Então, vou deixar o cabelo secar aqui naturalmente. E aí, depois, eu volto pra fazer, né, os detalhes, os toques finais. E uma coisa que, geralmente, eu faço enquanto o cabelo tá secando naturalmente, é colocar uma tiarinha aqui, sabe? Aí, eu coloco ela de forma bem frouxinha. Tipo aqui mesmo, eu fiz, ó, tão vendo? Deixo tudo bem frouxinho pra não marcar muito. Claro que acaba marcando, tá? Não vou negar. Acaba marcando um pouquinho. Mas, depois, se necessário, eu venho com uma água aqui borrifando. Porque eu fico com gastura do cabelo, assim, molhado, caindo na cara, sabe? Então, geralmente, eu deixo o cabelo secar com essa tiarinha, tá? Então, é isso. Já volto. Voltei. Olhem só, meu cabelo já tá quase 100% seco. Como eu sempre falo, mas só que, assim, na raiz mesmo, que ainda não terminou de secar. Mas, no decorrer do dia, vai secando. Agora, são 1h da tarde. O horário que eu terminei a finalização era, mais ou menos, 10h da manhã. Então, 3h se passaram. Meu cabelo já secou quase todo, tá? Mas, aí, até o final do dia, ele termina de secar, que é essa raiz. E, agora, eu vou finalizar essa finalização. E como que eu tô fazendo, né? Eu vou tirar o efeito durinho. Porque, olhando, assim, no vídeo, dá a impressão de que o cabelo ainda tá molhado, né? Só que é porque ele tá com aquele efeito durinho do creme. E eu prefiro amassar e tirar esse efeito. E, aí, eu não amasso com papel toalha, com camiseta, com toalha mesmo, não. Eu vou amassando com as mãos. Mas, eu uso um óleo. Hoje, eu vou usar esse daqui, que é o Hydra Oil, da Soul Power. Ele é um óleo 100% vegetal. Então, além de me ajudar nessa função aqui de amassar o cabelo, né? De tirar o efeito durinho. Ele também vai nutrir as pontinhas do meu cabelo. Além de ajudar na hidratação também, né? Porque tem vitamina E. Ó, tem óleo de oliva, óleo de girassol e vitamina E. Aí, eu vou aplicando bem pouquinho, tá? Ó, vou pegar aqui umas... Agora foi muito, né? Eu tô sem querer. Aí, eu vou espalhar assim, na mão. E vou começar a amassar o meu cabelo. Isso era algo, gente, que eu não fazia, assim, pra nada. Não tinha o costume de fazer isso. E amassando, assim, o cabelo. Mas, tô gostando muito. Reparem como vai realçar as camadas do cabelo. Aí, aqui, nessas mechinhas de baixo, eu vou fazendo assim, ó. Só dando uma leve desencolhida. E tá pronta a finalização. Bom, como vocês podem ver, fica parecendo que eu realmente cortei o cabelo bem curtinho, né? Que ele fica bem mais encolhido. Mas, ó, como eu falei, realça mais o corte que eu fiz. As camadas e tudo mais. E o cabelo fica bem definido, bem brilhoso. Então, pra quem gosta de finalização com mais definição, né? E menos volume, fica aí a dica, tá? Como eu falei, eu não abandonei o secador de vez. Eu gosto muito do meu cabelo desencolhido também. Mas, eu também tô amando usar ele assim, no momento. Então, essa tem sido, assim, a minha finalização atualizada. Aí, quando eu quero usar ele desencolhido, eu só faço todo esse mesmo processo. Depois, eu venho aqui com o secador, tá? Me contem aqui nos comentários se vocês fariam essa finalização. Se vocês vão testar aí no cabelo de vocês. E me contem também qual o tipo do cabelo de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!